Olá pessoal, isso é um jogo que eu tenho que fazer com o Eduardo Gente, eu nunca joguei esse jogo com o Eduardo Tem um milhão de jogos, gente, que só o Eduardo jogou É mesmo Mas aí é coisa que tem Eu já quero ver pra você Olha, olha a mãe A mãe joga mais A gente sempre tem gente que joga mais No domingo No domingo Então por isso que ontem a gente não gravou Por quê? Não, amanhã a gente não vai gravar Amanhã a gente não vai gravar Amanhã a gente não vai gravar Aqui é a minha cidade Vai ser o dia do ano Porque ele vai fazer tudo o que a gente quer Por quê? Porque até a gravagem não vai ficar bem Mas a gente não vai não dar nada Tá brincando Nossa, meu parásio Meu Deus Morri Gente, eu vou trocar de pato e coco Que aceitaram muito Eu também Eduardo, vem aqui com a xícara comigo Você nunca foi Você tem que escolher Ou é esse Esse daqui Olha Ou é esse daqui Ou é esse daqui Eu vou escolher esse daqui Vou escolher esse daqui Esse aqui Não, o outro que é muito difícil O outro O outro Nossa senhora Esse aqui pelo menos não mata É mesmo? Cuidado, exato Eles podem empurrar para o fato do mapa Gente, consegui Consegui Nossa Gente, eu vou em outro parco Então se inscreve no canal Deixa o seu like E ativa o clima Para você ver Esses jogos que a gente já viu Eduardo, vamos sem mão Acho que eu vou para o seu parco, tá? Bye, bye Eu não sei não Eu estou aqui na cidade Meu Deus Esse tem um Meu Deus, que legal Onde eu estou? Misericórdia Eu quero escolher um negocinho aí Que eu não sei onde eu estou Olha onde eu fui parar Pera, vou sair daqui Eu vou sair daqui É o meu irmão Olá, meu irmão Eu acho que o meu irmão já acordou Caleb Ai, eu estou aqui na cidade Eu não estou achando nem Eu vou jantar Olha Ai, eu quero comer Eu quero comer Eu não quero fazer mais nada Na minha vida Olha, olha Eu quero comer, tá? Eu quero o meu pratinho Com muita bolsa dentro Verdinho Vou ir no verdinho Olha, ganhei um café Verdinho Eu sou do verdinho Verdinho Não gosto de café não, tá? Tchau Verdinho 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 Tutico Verdinho Gente, eu estou aqui na praia E eu estou aqui no verdinho No mundo verdinho Gente, tem uma pista de dança aqui na praia É Nossa, eu ditou Agora a gente vai gravar um jogo do celular Tô rápido Não, olha pra mudar Vai ter A gente vai gravar bem É mesmo O jogo do telefone Que é o do Jay Eu vou pegar O policial só fica pegando a gente Igual uma bosta Gente, eu estou aqui na praia Nossa, que mapa Eu vou morrer Vou roubar Vou roubar Olha, gente Tem um mar aqui Olha o mar, gente Depois desse jogo vai ser Será que vai bater? Tá com Nossa Olha ele Olha ele Oi, bocinha Oi, oi Vem, vem Eu estou aqui no parquinho Vou nesse parquinho Vem nesse parquinho Tem muita gente aqui nesse parquinho Escorregando aqui Eu estou aí Eu dei um solto Eu tenho uma bola Olha ele Vem escorregar comigo Nossa, não tem mais parquinho não E aquela casa E vem cá, Eduardo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Atrave você, meu filho Atrave? Ah, deixa eu ver agora Vem, vem cá Sabe aquela casa ali? Olha Olha pro lado Sabe aquela casa ali, ó Aquela casa ali em cima? Será que ela tem parquinho? Agora ela vê Vamos lá Uhul Eu acho que ela Oi Oi Fica parada Fica parada Fiquei Depois E depois A gente pula junto Tá bom? Agora, agora vai Vai 3, 2, 1 E Vai Vamos 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 Vai Eu já tô aqui O Eduardo tá me seguindo É por aqui Olha Tem ali um negócio A subida Eu vou beber do oxicórnio Sobe Nossa, cadê o Eduardo, gente? Eu tô aqui, ó Aí, vamos Ó Ai, já perdi da casa Mas tudo bem Aqui, ó Aqui Vamos 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 Você é meu amigo Ele falou assim Você é meu amigo Porque ele falou You my My friend Quer dizer Meu amigo Você é meu amigo Porque ele falou Você é uma menina Que se chama pizza Nossa, sério? Não, não é bonito Nossa Nossa, a luta Olha A gente já tá aqui Vamos subir Vamos subir Vamos subir Mix 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 Nossa, a gente tá de noite Numa casa assombrada Casa assombrada Eu acho que ela é do Halloween, gente Olha, tem a porta aqui Com medo Gente, ela tem a porta Peraí que eu tô esperando o Eduardo Que tá tentando pular aqui da escada Quando ele cair e machucar Ele vai ver Você entra aqui dentro, tá? Já tô aqui dentro A casa do Halloween Olha, gente É a nossa casa Pera Casa do Halloween Eu já tô aqui subindo Tô explorando a casa toda Tem uma cama aqui Duas camas Olha, gente Achei um anjinho Que bonitinho Olha, eu acho que eu tô Lene É um anjinho, gente É a impressão É a impressão minha É a impressão minha Porque isso não é um anjinho Não, eu vou sair Eu tô com medo Gente Peraí que é do Eduardo Cadê você? Eu tô aqui Eu tô com medo Vem Tá bom Tá bom, vai levar Eu tô aqui na frente da casa Cadê você? Ainda tô traindo Tu ainda tava dentro da casa Vem Vem cá Vem cá Aqui embaixo Então Esse foi o vídeo, galerinha Espero que vocês tenham gostado Então já deixa seu like aí Bom, tchau 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 Amém.